...e oitenta reunindo as equipes do Santos Futebol Clube e do São Paulo Futebol Clube no Morumbi. Marola, Nelson, Joãozinho, Neto e Washington. Toninho Vieira, Rubens Feijão e Pita. Newton Batata, Campos e João Paulo. Técnico José Macia, Tepe. Vai ser dada a saída deste jogo que pode decidir a temporada de 1980 no Morumbi. O público é apenas regular. Joveu muito durante a tarde de hoje em São Paulo. O Oscar Escófaro consultando seu relógio. Vai autorizar o movimento de bola de Renato para Serginho. Começa o jogo no Morumbi. E vamos à escalação do São Paulo com o Dudu. Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Ayrton. Almir, Renato e Heriberto. Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Técnico Carlos Alberto Silva. Confirmadas, portanto, as equipes. A expectativa de Almir pelo São Paulo. Peridimento apenas. Renato tentando trabalhar com o Getúlio. Bola para Paulo César, deixou Renato Marala. Saiu a bola, escanteio. Ayrton com ele. Tentou a tabela com o Campos. Passou por Heriberto. Chegou a Almir. Lançou para Feijão. Getúlio. Renato. Serginho pelo meio. Dois em cima. Virou para Heriberto. De lá mesmo. Olha a Marala. No rebote. Quem chega? Foi Serginho. Paulo César. Renato caiu. Valeu. Renato fica reclamando. Escovaro mandou seguir o jogo. Primeiro lance discutido pela torcida. É uma chance para o São Paulo. Getúlio foi para lá. Vai tentar de curva. Ele tem pouco ângulo. Note. Dois homens. Três agora na barreira do Santos. Marala atento no meio do gol. Getúlio levantou. O corte. Olha a bola para Serginho na disputa na área. Bateu o Renato. Tentou bater de primeira. Nova tentativa do Santos. João Paulo. Vieira lançou para João Paulo. Boa bola. A situação é legal. Cruzou mal. Deu para Oscar. Escorregou na hora de centrar, João Paulo. São Paulo tenta reorganizar-se. Passe de liberto para Serginho. Foi. Falta. Milton Batata. A bola vai passar para Campos. Chegou Dario e atrapalhou a sua ação. Paulo César, Dario. São Paulo jogando na base de contra-ataques. Paulo César. O Gil lançou bem para Serginho. Tentou virar. Boa bola. Renato. Marcou a bandeira. Marcou o impedimento de Renato. Lance para ser discutido. Esta marcação do senhor Márcio Campos Salles. Para o Santos é muito importante um resultado positivo hoje. João Paulo levantou. Batata. Até o Serginho jogando de zagueiro. Almir afasta. Joãozinho lá na frente. Bom lançamento de Renato. Vai Zé Sérgio. Valeu. Tentou a falta. Nelson conseguiu. Quase que arrancou a camisa do Zé Sérgio. Também se ele não fizesse isso, hein, Dunu? O Zé Sérgio entraria fácil, fácil na grande área. Sem dúvida alguma. Segundo cartão amarelo do Nelson. E o primeiro do jogo. Nelson é o capitão do Santos. Que chance teve o São Paulo. Autorizado Getúlio. Foi para a bola na barreira com feijão. Almir. Coloca em ação a Ayrton. Boa passagem. Mais um que é feijão. São Paulo, como sempre, perigosíssimo no contra-ataque. O lançamento sai pelo meio. Renato tentou virar para Paulo César. Cortou o Washington com defeito. Paulo César. Olha, boa bola. Serginho pode bater. Ô, Pepe, tem a impressão que você precisa falar com o pessoal e senão vai ficar difícil. Difícil para vocês, não? Difícil para a gente falar. Estou sentindo-lhe nervoso. O que a gente pode fazer? Tem que ter calma, segurar um pouco mais a bola, procurar a movimentação constante, a deslocação para poder jogar. O lançamento de Neto. E vem o São Paulo descendo bem com Getúlio. Ele vem com vontade. Paulo César fica lá na ponte. Agora a chance para o levantamento. Renato preparou. Tocou o Serginho. E gol! Serginho! Serginho, número nove. Aberto o placar do Morumbi. Quarenta minutos da etapa inicial. São Paulo na frente. Serginho! São Paulo um, solto zero. Instantes finais do primeiro tempo. São Paulo um, gol de Serginho. Cruzada a bola, marola. Termina! Primeira etapa com o apito de Oscar Escofaro. Um para o São Paulo, Serginho. Zero para o Santos. Voltamos, senhoras e senhores. Vamos para o segundo tempo deste clássico. E pode decidir o campeonato paulista de 80. Mesmas equipes, Carlos Eduardo? As mesmas equipes. Getúlio foi lá do outro lado também. Zé Sérgio deixou. Getúlio bateu. A bola tocou na barreira. Desviada. Paulo César tirou o Marola. Bola desviada. Quase complicou a vida do goleiro. Olha Renato. Caído o goleiro. Bateu Paulo César. Tirou, Neto. Nossa, que confusão na área do Santos, Carlos Eduardo. E o Marola não tem condição. Desde a primeira entrada do ponta-direita Paulo César, o Marola ficou sem condição. Se levantou a si mesmo. E o São Paulo aí quase amplia este marcador. Apenas para registro, o Marola sofreu um problema na mão, se recuperou parcialmente. E no treinamento de ontem, lá na Vila Belmiro, ele bateu com o ombro. Ombro esquerdo. Outro gramado também. Preparou o Neto. Lá na frente, vai batata, está valendo. Saiu o Valdir de zagueiro. Olha só, Bava Feijão. Pode empatar o jogo. Penetrou, chegou o Ayrton. Perdeu o tempo e a grande chance, Rubens Feijão, Dudu. É verdade. Ele deveria tocar de primeira. Isso não ocorreu. O Ayrton... Surpreendeu e devolveu ao Valdir. Getúlio tomando posição. Pode tentar diretamente. Chutou Getúlio. Marola. Que bola difícil no canto direito, Carlos Eduardo. É muito bem colocado, é com muito efeito. Joãozinho também foi lá para a área. Saiu o goleiro. Por cima o toque. Joãozinho foi lá na área tentar a cabeçada, né? Pita rola bem para a batata. Tem três em cima. Foi contra Ayrton. Dario Pereira. É um jogador de grande destaque no time do São Paulo. Olha aí, Pita foi para a falta. Dario Pereira conduz bem. Lançou no meio para Renato. Marcou impedimento. Já não está valendo. Já não está valendo, não. Está impugnado a jogada. Aloysio vai entrar no Santos. Aloysio número 16 no time do Santos. Serginho, Serginho, Serginho conseguiu a passagem. Lançamento para Renato. Olha aí, dominou. Grande chance. Campos jogando lá de zagueiro. Salvou a pátria agora, hein, Dudu? Toninho Vieira no meio para Aloysio. Vai Campos para a bola. Lançou para Claudinho. Tem Aloysio. Tentou fazer jogada sozinho. Toninho Vieira bateu. Cortou Oscar. Claudinho. Claudir Pérez. RTC. Esporte para todos. Aí vem Oscar. Lançamento para Renato. Renato. Boa passagem. Bateu no meio. Marala. Voltou. Falhou, Zé Cervo. Heliberto. Heliberto de lá. RTC. Esporte para todos. Momentos difíceis para o time do Santos no jogo. São Paulo ganha por 1 a 0. Pita nesta bola. Tentou a abertura para a Batata. Vejam a marca do tempo. 1 a 0, São Paulo. Ailton insiste. Batata tenta voltar a jogada. Nelson. Cruzou de cabeça. Joãozinho. Joãozinho. Pegou, Valdir. Joãozinho continua jogando de centroavante. Que perigo, Dudu. Boa passagem, Zé Cervo. Foi contra Neto. Passou também. Corsou. Defendeu o Marala. Almir dominando. Paulo César. Jogando de goleiro, Neto. Atenção. Escopro vai pedir a bola. Atenção. Pode terminar o jogo no Morambi. Não pediu, não. Não, ainda não. Temos 4 segundos. Vai pedir. Vai terminar São Paulo. Campeão paulista de 80. O tricolor de tantas glórias e tradições. Cristaliza esta noite a sua excelente campanha nesta temporada. Neste 19 de novembro de 80, dia da bandeira. Agora a data importante da história do São Paulo. O tricolor de 80, dia da bandeira. O tricolor de 80, dia da bandeira. O tricolor de 80, dia da bandeira.